Fala pessoal, beleza? Porra, né? Ô WhatsApp, tá de sacanagem, né? Caceta, agora vou fazer um react sobre o WhatsApp cair, Facebook cair, Instagram cair, Instagram cair, tá? Não, brincadeira, tá? É um vídeo que eu tô gravando hoje, acho que todo mundo passou por isso, né? O WhatsApp caiu, a gente, nós tivemos um prejuízo pelo menos aí de 8, 9 mil reais fácil, né? Sem WhatsApp, então ficou difícil comunicar com todos os clientes, já que todas as conversas ficam pelo WhatsApp, Então, confirmação de pagamento, como é que confirma o pagamento, o cliente pagou, mandou, tá tentando mandar mensagem, tá tentando pagar, a gente tá tentando mandar as informações de pagamento, como pagar, aliás, enfim, né? Prejuízo gigante, agora já são 6 e meia praticamente da noite, tá? E eu não tô falando isso não, é porque coincidência eu vou lançar esse vídeo hoje mesmo, agora, assim que eu terminar de gravar eu já vou colocar ele lá, mas só pra dar uma satisfação. O último vídeo que eu gravei, de fato, que eu mostrei, foi falando sobre a venda da GTEC, tá? Esclarecendo algumas coisas aqui, galera, primeiro, tá? Eu não tô desistindo da GTEC, é igual relacionamento, foi ótimo enquanto durou, tá? Mas eu não mudei de ideia, não tomei essa decisão de cabeça quente, tanto que é um vídeo que eu fico muito emocionado se tratando da GTEC, no modo geral, mas é um vídeo que eu nem chorei, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu penso hoje, tá? A GTEC, ela foi construída pra em algum momento ser vendida, tá? Ou herdada, né? Ou vendida. Mas herdada é um negócio que, pô, demora tantos anos aí, né? Agora que eu vou ser pai, né? Então, até lá, e vai saber se meu filho ou filha, né? Que eu ainda não sei o sexo da criança, vai querer continuar com isso, certo? Então, obviamente, eu não posso empurrar uma coisa que é minha pro filho ou pra filha, tá? Então, a GTEC, galera, foi criada pra ser vendida em algum momento. Tanto que, até no vídeo que eu falo sobre a venda dela, eu falei que muitas vezes eu trabalhava em coisas aleatórias, né? Em ramificações da empresa, pra não tirar dinheiro da empresa. Pô, então você não tira dinheiro da empresa? Não, eu tiro. Hoje eu tiro, mas, pô, acho que de 15 anos que a GTEC tem, se fosse considerar o tempo, o tempo mesmo, assim, que eu tirei de dinheiro da empresa, não dá 5 anos, sabe? Acho que se der 5 anos no máximo ali. Porque, normalmente, eu tirava dinheiro pra minha vida pessoal de outras formas, né? Com curso, igual eu falei, trabalhando de Uber, quando eu trabalhei de Uber, sabe? Eu dava um jeito, dava meus pulos, certo? Então, eu não tinha o meu lucro, vamos dizer assim, mensal, né? Tanto que eu falo, eu falo em vídeo aqui, tem técnico da GTEC que ganha mais do que eu, tá? Óbvio, né? Hoje em dia que eu digo, tá? E por muito tempo foi assim, tá? Ganhando mais do que eu, tá? Hoje, nos últimos 6 meses, vamos colocar aí, 7 meses, que esporadicamente um técnico ou outro acaba tirando mais dinheiro do que eu. Mas eu sempre fui um cara que, eu sempre deixei dinheiro pra empresa. É o famoso negócio, né? A empresa rica é o dono pobre, tá? Ou então é o dono rico e a empresa pobre. Eu sempre preferi que a empresa fosse rica e o dono pobre, tá? Tantas vezes que eu já fiquei sem carro, eu falava isso aqui, fiquei sem carro, andando só de Uber mesmo e acaba que, economizando, comprando uma motinha só, qualquer ali, uma Factor ou uma motinha, uma CG, eu nunca tive não. Mas Yamaha 150, 125, eu já tive muita pra poder economizar e não gastar dinheiro com essas coisas, tá? Então assim, deixando isso bem claro, galera, não é uma decisão de cabeça quente e é uma decisão que eu já venho pensando, tá? Talvez seja o momento errado? Pode até ser, mas sei lá, igual eu falei, gente, eu tô sem força pra continuar, sabe? Pra, sei lá, pra brigar com esse tipo de coisa. Só que isso não quer dizer que a GTX está parada, tá? Hoje, trabalhamos normal, tá tudo normal. Tá tudo normal, gente. Inclusive, já vou implorar pra você, quem quiser enviar equipamentos, envia, galera. A gente tá com uma fila muito, 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 muito baixa, tá? Então, por muito tempo, eu sempre falava, né, que é um absurdo eu dizer que não mande equipamento. Teve momentos que eu já falei, não mande equipamento, porque a gente tava com uma fila tão grande, mas tão grande, que tava demorando um mês, dois meses, três meses pra fazer o reparo. Isso, óbvio, sempre deixando muito claro para todo cliente. A gente deixava muito claro, ó, nossa fila é de tanto tempo. Você quer aprovar mesmo assim? Então, por muitos meses, ou talvez mais de ano, eu sempre tive orgulho, né, ainda, óbvio, que eu tenho orgulho de quando eu falei isso. Só que agora a realidade é outra. Seja uma situação do país, seja um problema na questão do Celso Cudimanko lá, né, seja o que for. Só que não é a mesma realidade nesse momento. Só que, galera, a empresa, ela já tem mais de 10 anos. Já tivemos momentos que tava com um fluxo muito baixo, tá? Momentos que tinham um fluxo muito alto, como nos últimos meses. Isso acontece, faz parte de toda empresa. É igual eu falei, tem empresa que vende sorvete, que no inverno não vende tanto quanto no verão. Isso é o normal. Os motivos disso? Bom, o país inteiro tá passando por uma crise, né, o mundo inteiro, na verdade, tá passando por uma crise, tá? Então, assim, né, óbvio que em algum momento a conta vem, a conta chega, certo? Então, talvez seja isso, eu não sei, tá? Não sei. E não tem nem como saber, é 100% de certeza, se é porque são do Somana, enfim. Vamos tentar tirar isso, porque a GTEC não nasceu pós o Somana. A GTEC nasceu bem antes disso. Então, galera, nossa fila tá muito tranquila, tá? Quem quiser enviar, ó, Barueri, tá praticamente instantâneo a gente começar a mexer no equipamento. É, Vila Nova em Goiânia também. Vila Nova, gente, é sempre... Vila Nova e Goiânia, no modo geral, é sempre uma unidade muito mais fraca, né, se tratando de movimento do que São Paulo. Obviamente, porque 10, se tratando de população, é 10 vezes menor a população de Goiânia do que da grande São Paulo, né? Então, assim, quem quiser enviar, galera, manda pra Goiânia os equipamentos, manda pra Brasília, manda pra Barueri, porque tá uma fila muito tranquila. A unidade mais lotada é aqui do Jardim Paulista, certo? Então, é... E eu quis mostrar e fazer esse vídeo agora pra mostrar que a gente tá trabalhando, normal, nada mudou e nada parou, certo? Inclusive, é uma novidade, se vocês não viram isso aqui, né? Instalaram hoje, tá? Gradezinha, certo? Por questão de segurança, que pra quem não sabe, a gente, além do Russomano, cometendo a injustiça que cometeu, isso comprovado, tá? Comprovado. Inclusive, né, a pessoa lá que ele tá defendendo teve que pagar... Lembra? Vocês lembram que na ligação, ele falou assim, quem pagava as custas era... Seria a GTEC, então? Justiça determinou. Quem vai pagar as custas é nosso ursinho carente lá, né? Não é a GTEC, tá? Pelo menos até então. Isso pode mudar, obviamente, né? Decisão e tudo. Mas, a primeira... A primeiro momento, o juiz já decidiu quem vai pagar as custas é o ursinho carente lá. Olha só, né? Que engraçado, né? O Russomano batendo o martelo, querendo me impor a ideologia dele da cabeça dele, né? Sem... Sem nenhuma... Afirma, não, quem paga é a empresa, né? Sendo que agora, o juiz, que, obviamente, é... Eu tenho... Não tenho dúvida nenhuma, que é uma pessoa extremamente capacitada, tá? E que é pautada pela lei e pela verdade, não pelo sensacionalismo, igual foi com o Russomano. Igual ele fez, né? Não tentou, ele fez. Tá? Então, assim, determinou. Inclusive, o ursinho carinhoso, ele recolheu as custas já, tá? Não só o juiz determinou, mas recolheu, tá? Recolheu, ele pagou o valor lá das custas pra dar continuidade no processo. Então, olha só, né? Ele dá na ligação, né? Quem paga as custas é a empresa. Eu, é mesmo, e naquele momento eu não sabia, né? Que ele tava só dando migué, né? E eu acabei caindo. Beleza? Então, assim, ó. Só pra deixar claro, galera. A gente tá evoluindo ainda, tá? Colocando grágeno. Além do Russomano lá, nós tivemos um problema em Brasília há alguns meses, de, infelizmente, um furto, né? Então, assim, aí aqui a gente tá tentando prevenir ao máximo. Aqui não tem nem como subir. Se quebrasse esse vidro aqui, tem sensor no vidro, tá? Se quebrasse, mas ainda assim, por questão de segurança, a gente colocou uma gradezinha lá embaixo, já tem a grade, colocou uma grade aqui pra diminuir mais ainda os riscos de qualquer tipo de situação. Certo? Infelizmente, né? A gente tem que... A gente fica refém empresário hoje, vou falar pra você, é sofrido, viu? Porque, infelizmente, acaba a injustiça do contelado. Mas, enfim, vou mostrar isso aqui. Colocamos também um cofre, que tá escondido, certo? Um cofrezinho, pra não ter problema, certo? Isso em todas as unidades. Só não instalou em todas ainda, mas vamos instalar, aqui já instalou também, junto com a grade, certo? Mas, enfim, só pra mostrar pra vocês, galera, que a unidade, as empresas, no modo geral, estão continuando, evoluindo, tá? Hoje tivemos implementação gigantesca no nosso sistema, também, tá? pra melhorar ainda mais o sistema. Tem outra coisa também, que vai sair agora, que é o quê? Puts, esqueci, me fugiu da cabeça, o que eu ia falar? Mas, enfim, galera, a gente tá continuando, tá? Tem mais, ó, tem uma coisa, tem mais de 40 vídeos, tá? pra publicar, das atendentes, as unidades, no modo geral, fazendo, gravando os vídeos e tudo mais, então, assim, vai vir muita coisa aí, eu só não, não publiquei esses vídeos, que é desde o início do mês 9, pra vocês terem ideia, tem um mês de atraso em vídeo, porque eu não tava com tempo pra ir lá e editar, e renderizar eles, e subir eles, a conferir, e subir eles, tá? Mas tem mais de 37 vídeos, que a gente vai subir no decorrer, agora, desse mês, vamos tentar desatolar, colocar dois vezes por dia, de novo, pra tentar tirar esses vídeos, que tão, é, atrasados, né, entre aspas, né, e não é bem atrasado, porque é uma coisa que não, não acompanha o tempo real, de fato, mas a gente vai tentar publicar esses vídeos agora, e por fim, tá? Sobre a venda da GTEC, já estou em contato com uma empresa, que, que faz a avaliação dela, tá? Já tivemos procura, pra quem fala, quem? Teve gente comentando assim, quem vai querer comprar essa empresa? Galera, é uma empresa que ganha dinheiro, tá? De fato, ganha dinheiro e vem crescendo de ano a ano, nos últimos sete anos, a gente vem crescendo, tá? Nos últimos três anos, dobrando, né, o crescimento dela, dobrando o faturamento dela, de ano a ano, e esse ano, apesar das dificuldades, não vai ser diferente, nós já dobramos o faturamento dela, não, já não, vamos dobrar até o final do ano, mas estamos quase dobrando o faturamento dela, tá? Tá bem próximo de, chegou em 80%, se não me engano, em relação a dobrar seria 100%, né? Então, nós chegamos 80%, já atingimos o mesmo valor do ano passado, e vamos conseguir dobrar ele, tá? Multiplicar por dois, isso aí. Então, a empresa tá sim rodando, tá funcionando, nós tivemos proposta já, só que ainda tá uma coisa muito aberta, vamos dizer assim, e eu, obviamente, não tô respondendo todo mundo que manda, porque eu sei que tem muito curioso, tem muito concorrente, tem muita gente que não tem nem capital pra isso. pra ter a total garantia de que a gente tá fazendo um negócio transparente, uma venda saudável, vamos dizer assim, eu já tô indo atrás de uma empresa, já tô não, já temos uma empresa, uma que tá marcada, que vai fazer o valuation dela, tá? Pra aí sim eu ter o meu dinheiro, de todo investimento, de toda a minha vida que eu dediquei aqui. Como eu tava dizendo, a GTEK é uma empresa que eu criei lá, não foi daí de sempre, mas depois de um ano de unidade, de empresa aliás, eu sempre pensei, é cara, eu vou colocar o máximo de dinheiro aqui dentro, vou reinvestir tudo que dá aqui dentro, tirar o mínimo pra mim, porque eu vou ter meu dinheiro de volta, lá na venda dela, tá? Eu não sabia nem se eu ia conseguir vender, nem se ia ter comprador, tá? E agora a gente já teve até proposta já, certo? Então assim, óbvio que vocês verem, né? Mas eu sempre pensei no equity, tá? No equity, 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 tá? Enfim, no ponto de venda, porque é aí sim que eu restituo o dinheiro que eu investi aqui dentro, certo? E a outra pessoa pode tocar sem nenhum problema. Empresa que fatura, que ganha dinheiro, tá? Muitas quebrando, né? Infelizmente, isso eu falo com muito, muito, muito pesar mesmo, muitas quebrando, mas a GTEK felizmente cresceu de ano a ano e obviamente não vai ser diferente, tá? Esse ano, ano que vem, enquanto tiver na negociação de venda, enquanto tiver nessa transição. E eu vou ser bem claro e transparente com todo mundo, porque como eu sempre fui, né? Eu não tenho absolutamente nada a esconder, nada a deixar de mostrar pra vocês. Óbvio, né? Tem coisa que é por questão de segurança, eu não posso mostrar, mas vamos mostrar o máximo de coisas. E essa transição, tá? De acordo com a evolução dela, também vai acontecer naturalmente e vai ser exposta aqui em tudo que eu puder expor, né? Obviamente com o máximo de segurança e preservando a identidade do comprador, se ele quiser preservar, enfim. Beleza? É isso. Vou subir esse vídeo agora. Valeu! Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, tá? Deixa o like aí, porque é muito importante pra gente. E o mais importante, galera, manda equipamento, tá? A gente precisa muito de reparo, é um momento muito crucial e a gente tá sempre tentando melhorar. Céssia, de verdade, é com o vídeo, tá? Desde a época do canal do Rússio Manal, relatório bonitinho, final, já existia há muito tempo, mostrando o que foi feito, mostrando como chegou, mostrando como tá saindo, sabe? Mostrando todos, absolutamente todos os detalhes de como nós fazemos aqui pra tentar reparar o equipamento, tá? Sempre tentando melhorar cada vez mais o atendimento e ter mais efetividade no reparo, já que pra gente é de extrema vantagem termos sucesso nos reparos, tá? Não ficar uma coisa que, pô, né? Não deu certo. Se pra gente tiver vantagem, nenhuma acredite nisso. Beleza? É isso? E... Putz, é isso? Acho que é isso, né? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.